Oi gente, tudo bom? Começando mais um episódio de The Sims, episódios da Rona. Confira os episódios anteriores, eu vou deixar aqui embaixo se você ainda não assistiu. E olha só, meta de likes aí pra esse vídeo, 20 mil. No primeiro a gente já fez 25 mil likes, no segundo 15 mil likes. Vamos animar gente, compartilhem com todo mundo, cliquem muito no gostei. Quanto mais vocês clicarem, mais visualização tiver, mais episódios eu vou fazer. Combinado? E vamos lá que eu tô ansiosa pra saber o que vai acontecer nessa cena de crime. Vamos lá colocar o meu fonezinho e bora jogar. Eu adorei que vocês comentaram um monte no último episódio, falaram que pra eu trancar a porta eu tinha que ligar as paredes e colocar pra trancar isso aí. Vou também seguir a sugestão de vocês pra trocar a cama da Rona, tá? Bora lá. Vou fazer tudo isso, tudo que vocês estão me sugerindo. Ah, ela tá na cena de crime, então calma lá. Vamos agora investigar tudo isso. Receber depoimento de uma testemunha, ela já tá recebendo, então vamos ver. Hum, muito bom, bom saber. E o que será que foi roubado por aqui? A gente já investigou tudo, será só voltar pra delegacia? Vamos tirar a foto, esse daqui a gente ainda não coletou a amostra. Nosso primeiro dia de trabalho a gente tem que mostrar eficiência, né? Agora vai voltar pra delegacia, Hanna. Agora, Hanna, bora trabalhar e ver o que aconteceu nesse crime. Vamos investigar. Agora que você coletou as provas da cena do crime, é hora de começar a procurar um suspeito. Use o analisador químico e o computador para avaliar as provas encontradas na cena do crime. Ok, vamos sim usar. Usar analisador de provas. Vamos lá. Vamos analisar tudo que a gente pegou nessa cena de crime pra gente encontrar um suspeito, né? Vamos prender, assim, já no primeiro dia de trabalho, louca. Aqui tem o tempinho, ó. Aqui, ó. Mostra o tempinho. Quanto tempo eu ainda tenho de trabalho? 5 horas e 39 minutos. Vamos, Hanna, agiliza? Hanna está feliz, ela quer fazer uma amizade. Calma, Hanna. Bora trabalhar, depois você vai fazer amizade com alguém. Será que tem algum gatinho? Quem é esse? Técnico de laboratório, mas não gostei dele, não. Quem mais? Ó esse aqui com o cabelo verde. Quem será o namorado da Hanna? Quando será que ela vai dar o primeiro beijo? Tô ansiosa. Belo trabalho. Analisar provas da cena do crime ajuda a descobrir pistas sobre o suspeito. Quando você estiver cuidando de um caos, terá de analisar muitas provas até encontrar o suspeito. Use um computador para arquivar a prova da cena do crime para que o detetive sênior assuma a partir daí. Ok, vamos usar um computador. Aqui, arquivar a cena do crime. Tem uma mulher usando, né? Mas vamos tentar. Vocês me falaram que não tinha problema, que era só eu colocar. Ixi, é a minha chefe, gente. É a minha chefe. Ops, foi mal. Vamos arquivar a cena do crime nesse computador. Hanna quer abraçar alguém, gente. Gente, calma, Hanna. Vamos trabalhar. Isso, colega. Muito obrigada. Gente, eu fui tentar usar o computador da minha chefe. Foi mal, queridinha. Como que é o nome dela? Érica. Que linda que ela é, a Érica, né? Então, Hanna, bora trabalhar. Ela trabalha sorrindo. Ela ama o trabalho dela. Bom trabalho, as provas que você encontrou serão úteis para o detetive encarregados do caso. Ok, tirar retrato dos policiais na estação de identificação. Então, vamos fazer aqui, ó, com essas duas maqui, pra gente não se confundir. A maqui, a maqui. Ó, que linda, Hanna. Ih, que que deu? Agora sim, tá liberada. Pode voltar pra cela. Agora vamos revistar o suspeito. Revistar. A Hanna tá tirando foto ali, retrato. Agora é a tua vez de ela tirar um retrato. Ó, Hanna fazendo uma revista ali na mulher. Isso aí, Hanna, trabalhando de... Ó, a gente viu coisas que ela tava com ela ali, ó, na cela. Desconfortável. Infelizmente, a limpeza não é requisito para um criminoso. Mas, poxa vida, tadinha da Hanna. Logo você fica bem. Eu sei que não é confortável ficar revistando, né, os criminosos. Mas, Hanna, faz parte do seu trabalho. Você que quiser sim. Você não, né, as leitoras. Depois, vamos lá no segundo andar, que tem um lugar pra comer. Vamos comer alguma coisa, porque a Hanna tá com fome. Comprar lanche. Um sanduíche, né, um sanduíche. Vai matar a fome da Hanna. Agora, bora lá comer. Ah, meu Deus, ela... Ai, meu Deus. Que susto! Eu achei que ela ia fugir, mas tem uma policial ali. Gente, a Hanna já para de trabalhar daqui uma hora. Nós não queremos estender, não. Ou será que a gente estende por mais um tempinho? Vamos estender, né? Primeiro dia de trabalho da Hanna, pra mostrar serviço. Vamos ficar até mais tarde, então. Tá bom, Hanna. Vamos mostrar que a gente é dedicada, né? Então, vamos lá. Agora, a gente vai tirar... Opa! Agora, a gente vai tirar retrato policial de novo. Que é o que precisa aqui. Sempre mostra as atividades da Hanna. Que ela precisa fazer no trabalho. Hanna não se sente muito à vontade. Olha só, tadinha. Olha a outra rindo. Que desaforada essa Yasmin, criminosa. Agora, bora fazer xixizinho, Hanna. Você tá apertada, né? E depois a gente vai conversar com a chefe. Precisamos conversar com a chefe. Apresentação amigável. E vamos discutir teorias de casos, né? Pra mostrar serviço pra chefe. Pra ela já gostar da gente dar uma promoção. Quem sabe a gente já sai de cá. Do primeiro dia de trabalho com uma promoção. Difícil, né? Mas não custa tentar. A gente puxar um saquinho assim do chefe. Ixi, acho que ela tá nervosa. Ixi, ela tá furiosa. Será que vai ser uma boa a gente conversar com o chefe? Mas aqui tá falando que a gente tem que conversar com o chefe. Vamos tentar calmar? Oi, Erika. Tudo bom? Meu nome é Hanna. Hoje é o meu primeiro dia de trabalho aqui. Tô muito feliz. Eu vou ser muito esforçada. Já tô analisando a primeira cena do crime, tá bom? Ó, estamos discutindo teorias. Viu só? Vamos conversar. Uma conversa amigável. A gente precisa conversar com a chefe. Conhecer ela. Ela tá muito furiosa. A Erika é desajeitada igual a Hanna. Tamo junto, colega. Tamo junto. O que a Hanna vai fazer? Que bate-papo, Hanna. Você precisa pesquisar no banco de dados da polícia. Hanna já queria bater papo na internet. Hello, Hanna. Não dá pra ficar entrando no Facebook, essas coisas. Local de trabalho. O expediente da Hanna está acabando. Vamos ver aqui. Ela foi bem hoje. Poxa, ela participou super bem do trabalho. Ela merece uma promoção. Não merece. Conversar com o chefe, mas ela já conversou. Olha, a Hanna fez um trabalho fantástico hoje. Talvez um distintivo mais brilhante. E um cargo novo estejam reservados para ela. Uhul! Quem sabe amanhã a gente ganha, né? Amanhã a gente tem que trabalhar de novo. Quem sabe venha uma promoção aí. Agora, a Hanna precisa cuidar um pouquinho dela. E ela precisa conhecer alguém, gente. Nós queremos beijar. Nós queremos paquerar. Olha, excelente! É amanhã que a gente ganha uma promoção, Hanna. Uhul! Vamos comer um pouquinho agora. E aí, depois a gente vai procurar algum lugar pra ir, tá? Vamos cozinhar ovos mexidos com bacon porção única. Vi muito nos comentários vocês falando pra eu sempre fazer uma porção única. Porque senão vai pro inventário da Hanna. E eu não sabia disso. Obrigada, gente. Adoro que vocês me ajudam um monte. Um incêndio? Ai, meu Deus! Onde? Socorro! Ai, dependendo de uma hora na minha casa. Socorro! O que eu faço? Puta vida! E agora, desliga! Tá pegando fogo, bicho! Apaguei o fogo. O fogo. Hanna! Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu tava aqui desesperada, chorando. A Hanna é muito desajeitada. Ela tá toda fedida, tá toda preta. Hanna! O que que tu fez, guria? Meu Deus! Ela só foi cozinhar ovos com bacon. E já colocou fogo na casa. Socorro! Hanna! Olha aqui a cara dela! Tá pretinha! Hanna! Hanna! Hanna, Hanna, Hanna! Meu Deus! Hanna! Que susto foi esse! Miga, sua louca! Ela colocou fogo! Não sabe nem cozinhar ovos com bacon. Ah, antes de ela ir dormir, eu vou trocar a cama dela. Pera, vocês me falaram pra eu trocar a cama, pra aumentar a energia dela quando ela for dormir. Muito obrigada pelas dicas, gente. Eu vou fazer sim uma reforma. Eu vi que vocês comentaram muito pra eu fazer uma reforma nesse apartamento. Pra ficar do nosso jeitinho, né? Mas, eu preciso esperar a Hanna ganhar um dinheirinho, né? Eu não quero fazer amanhã o dinheiro. Muita gente também falou pra eu fazer. Mas eu quero que seja real. Quero que a gente conquiste ali, ó. Trabalhando que nem na vida real. Aqui essa cama a gente... Oi? Essa cama a gente já vende. E assim, gente, agora não dá pra gente fazer a reforma, né? Mas dá pra gente trocar as cores dos objetos. Eu não vou fazer de tudo agora, senão a gente vai perder muito tempo. Mas eu vou fazer aqui do quarto da Hanna. Só pra ficar mais bonitinho, deixar tudo branquinho. O que vocês acham? Agora a Hanna quer porque quer assar alguma coisa no fogão. Tá doida pra colocar tudo em fogo de novo, né? Tá com fome, agora eu vou ficar com medo de cozinhar alguma coisa. Isso, Hanna. Aproveita e dorme bastante. Depois a gente vai sair pra comer em algum lugar, tá? Porque você não vai cozinhar enquanto você não lê o livro de culinária. E aprender um pouquinho sobre culinária, beleza? Então vamos lá sair pra comer. Daí a gente aproveita e já conhece alguém, né? Ai, meu Deus. O Roberto Bueno tá me ligando. Ele quer vir aqui. Será? Eu vou aceitar o convite dele. Ok. Pode vir, Roberto. E é isso, gente. Vou encerrar por aqui o episódio de hoje. O que será que vai acontecer? Será que vai rolar o primeiro beijo da Hanna com o Roberto? Hum, será? A gente precisa conhecer um pouquinho melhor dele, né? Mas eu já tô ansiosa. Não esqueça de clicar muito no gostei, ó. Muito, muito, muito. Comente aqui embaixo o que você quer que eu faça diferente. Se você quer que a Hanna beije o Roberto, hum. Comentem aqui que a opinião de vocês é muito importante. Clique muito no gostei. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.